E teve ex-jogador do Corinthians dando declaração forte sobre o elenco do Timão, hein? Pois é, ontem na derrota pro Independiente Del Valle, Meia Sornossa, que jogou no Corinthians lá em 2019, tava no banco de reservas do time equatoriano. Mas depois do duelo, ele fez uma análise fortíssima sobre os jogadores do Corinthians. Mais especificamente, os veteranos, meus amigos, pois é. Segundo o jornalista Marco Belo, da Rádio Transamérica, O Sornossa conversou com amigos brasileiros lá na Zona Mista da Neoquímica Arena sobre o Corinthians. Eu já joguei aqui. Eles podem mudar de técnico toda semana que não vai mudar nada. Enquanto não renovar o elenco, não vai ganhar. Os jogadores mais antigos se acomodaram. Pois é, meus amigos, essa fala do Sornossa repercutiu e tá repercutindo até agora. Muita gente concorda, outras pessoas não. E você, qual que é a sua opinião? Tem algum problema aí no Corinthians envolvendo os veteranos do elenco?